Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a gente gravar nossa prova do concurso de enfermagem de 2023, certo? São muitas questões que foram feitas, eu considerei essa prova muito difícil, eu que sou professora, eu considerei essa prova super difícil, tá? Então assim, a gente vai responder essas questões e aí eu vou falando para vocês, pegadinha de prova e assim por diante, tá bom? Vamos começar? Porque é tanta questão e as questões são enormes, tá? Então vamos começar, galera. Ó, vamos para a nossa primeira questão de hoje, questão 21. Devido a expansão de uma unidade hospitalar integrando novas especialidades, a comissão de gerenciamento de materiais decidiu pela revisão de produtos para saúde utilizados e análise de produtos que serão necessários para atender as necessidades das novas especialidades, certo? Como membro do grupo de trabalho, o enfermeiro está participando da etapa que compreende a determinação do produto específico para procedimentos específicos. Eu coloquei de verde essa frase, porque essa frase é que está mais ou menos indicando a gente para a resposta que a gente tem que dar. Aqui está dizendo o seguinte, determinação do produto específico para procedimentos específicos. Então, claro que quem lê assim de cara vai logo pensar especificidade técnica. Eu mesma, como professora, quando li, antes de eu raciocinar, eu, ah, especificidade técnica. Mas depois que eu raciocinei, eu falei, não, peraí. Mas o que esse não certo está querendo dizer? Ele está falando que devido, presta atenção, devido à expansão de uma unidade hospitalar, ou seja, o hospital, ele já existe, né? Ele vai expandir uma unidade que já existia também. Ele só vai aumentar a unidade, certo? Então, devido à expansão de uma unidade hospitalar, integrando novas especialidades, ou seja, digamos que uma unidade hospitalar interne só pacientes com diabetes, pacientes com hipertensão, agora vai internar também pacientes com tuberculose, pacientes com câncer, enfim, né? Vão internar novas doenças de novas especialidades médicas, tá? A comissão de gerenciamento de materiais decidiu pela revisão dos produtos para a saúde utilizados. Ou seja, na verdade, né, essa área de expansão já vai utilizar produtos que o hospital já tem, certo? E mais, e análise de produtos que serão necessários para atender as necessidades das novas especialidades, tá? Então, o que que deve ser feito aí? Deve ser feito, deve ser feita uma análise de produtos que servirão para as nossas especialidades, tá? E também, que mais? Utilizar produtos, revisão de produtos para a saúde utilizados, que já tenha no hospital, vocês estão entendendo? É isso que o enunciado está nos dizendo, porque olha só, decidiu pela revisão dos produtos de saúde utilizados, ou seja, os produtos que já são usados nesse hospital, e análise de produtos que serão necessários para atender as necessidades de novas especialidades, ou seja, e separar produtos que têm que ser específicos dependendo da necessidade que será exigida com a expansão, certo? Como membro do grupo de trabalho, o enfermeiro estará participando da etapa que compreende, agora presta atenção, a determinação do produto específico para procedimentos específicos. Então, quando a gente lê isso, a gente pensa logo assim, ah, isso é uma especificidade técnica, né? Que eu vou mostrar para vocês aqui o que que significa a definição de especificidade técnica, tá? Mas, olha só, olha o que vem depois dessa frase. Com o propósito de diminuir a diversidade desnecessária de alguns itens e normatizar o uso de similares. Então, o que vem depois dessa frase já está nos dando o bisu da resposta. Presta atenção na frase. Com o propósito de diminuir a diversidade necessária. O que que quer dizer com isso? Que essa nova expansão, ela pretende utilizar os materiais que já existem nesse hospital, certo? Ok? E mesmo que não existam. Se você tiver que comprar para complementar, que compre materiais que já tenham uso nesse hospital, que as pessoas já saibam usar, né? Já tenham identificação de como utilizar, certo? Para utilizar nessa expansão com novas especialidades. Então, é isso que a questão está querendo me dizer. E outra coisa. E nessa expansão, eles querem diminuir a diversidade desnecessária. Ou seja, comprar materiais de vários tipos diferentes, certo? Quando que no fundo eles querem padronizar os materiais de forma que eles consigam ser usados, de forma padronizada, no maior número de ações possíveis. Então, já dei a resposta para vocês. Então, a princípio, a gente pensa que é especificação técnica. Mas, na verdade, é padronização. Por quê? Eles querem diminuir a diversidade necessária. E quando a gente diminui a diversidade necessária, o que a gente faz? A gente padroniza para poder utilizar aqueles materiais que são padronizados por aquele hospital para aquelas atividades afins, diminuindo qualquer outra variedade de produto que também poderia ser utilizado para aquelas atividades afins. É por isso que a resposta é padronização. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nessas definições. Classificação de materiais. A classificação de materiais, ela vai dividir materiais de consumo e materiais permanentes. Nós já sabemos o que é. Materiais de consumo são aqueles que a gente consome e são descartáveis. Os permanentes, não. Os materiais permanentes, eles são de longa duração. Eles passam por uma manutenção preventiva, corretiva, quando necessário. Enfim, isso faz parte da classificação. Quando a gente fala de previsão de materiais de enfermagem, o que a gente quer dizer com isso? Que a previsão de materiais das unidades de enfermagem consiste em fazer o levantamento as necessidades da unidade de enfermagem, identificando a quantidade e especificidade deles para suprir essas necessidades. Então, a previsão é quando a gente faz o levantamento das necessidades, para que a gente possa estar providenciando esse material e a especificidade técnica desse material. Por exemplo, eu preciso de uma sonda de fôlei número tal, porque eu tenho muitos pacientes adultos que precisam de sonda de fôlei número tal, de látex, com balão inflado até 30 milímetros de água, etc. E se você dando as características peculiares do material, você está fazendo a especificidade técnica dele. Então, a previsão é quando a gente prevê o que aquela unidade como um todo vai precisar para a gente estar adquirindo esse material. Ou comprando ou retirando de um paiol maior, um paiol central do hospital. Já a provisão, a gente vai fazer a contagem de material necessário para a gente colocar no nosso paiol menor, certo? Provisão diz respeito à reposição de materiais na unidade de enfermagem. Ou seja, a gente não está adquirindo materiais, comprando materiais novos ou buscando materiais no paiol central do hospital. A gente está vendo quantos materiais eu vou precisar repor na unidade de um paiol que eu já tenho dentro da minha unidade. Um paiol de reserva. Então, eu vou lá e pego a reposição do material necessário para aquele momento de trabalho, para aquele dia de trabalho, certo? A previsão, não. Ela é necessária para mobiliar, ou para equipar, ou para compor uma unidade inteira, ou você comprando de fora, ou você pegando de um paiol central. Que não é da unidade, mas é um paiol de abastecimento de todo o hospital. Tá? É diferente de provisão. Padronização. Olha aí o que é padronização. Padronização é um método para estender, olha só, estender a utilização de um material ao maior número possível de aplicações. E o que a pergunta fala para nós? Opa, peraí. O que a pergunta fala para nós? Com o propósito de diminuir a diversidade desnecessária. Então, eles querem justamente a padronização, porque eles querem diminuir a diversidade desnecessária de material. E como é que a gente faz isso? Padronizando, porque através da padronização, a gente vai estender a utilização de material ao maior número de aplicações. Aí a gente diminui a diversidade desnecessária. Exatamente essa resposta que a questão precisava, né? Ela visa reduzir as variedades através da unificação de dados de materiais que são semelhantes. E isso é padronizar. É essa a resposta da questão. Especificação técnica dos materiais é diferente. A especificação técnica consiste na discriminação, na descrição, desculpa, na descrição minuciosa, detalhada das características do material que você pretende comprar. E aqui no texto, aqui no texto fala que nessa expansão, eles inclusive pretendem usar materiais que já existem. Certo? É isso aí. Então, essa foi a primeira questão. A questão 22 que eu falo, primeira de enfermagem, né? Porque ela é a continuidade da prova como um todo. Vamos agora para a questão 22, que significa a segunda questão de enfermagem, tá? Alguma dúvida na questão número 1? Não? Então, vocês entenderam porque que é padronização de materiais? Muito bom, então. Então, vamos continuar. Em um hospital, será inaugurada, em breve, uma unidade de terapia intensiva, UTI, de cardiologia. Após realizar o cálculo de pessoal, conforme o determinado pela resolução COFEM 543 de 2017, que estabelece os parâmetros mínimos para dimensionar o quantitativo de profissionais de enfermagem, o enfermeiro técnico responsável constatou que para a cobertura de 24 horas seria necessário o total de 60 profissionais de enfermagem. Considerando-se a distribuição percentual do total de profissionais de enfermagem para essa unidade, o quadro de funcionários deverá ser composto por, no mínimo, então a gente tem um cálculo a fazer, né? Esse cálculo, ele é exatamente assim. Para o cuidado intensivo, são 52% de enfermeiros, que é o caso da questão, e os demais técnicos de enfermagem. Porque quando a gente fala de cuidado intensivo, nós falamos de quê? Procedimentos invasivos de enfermagem, né? Então, para cuidado intensivo, nós temos 52% de enfermeiro e os demais técnicos de enfermagem, tá? Porque são procedimentos invasivos, que exigem o enfermeiro superior na grande maioria desses procedimentos. Então, são 52% de enfermeiro. E os demais técnicos de enfermagem. Então, se nós temos 60 profissionais ao todo, a gente vai pegar 52% de 60% e a resposta vai ser 31,2%. Então, o gabarito são 32 enfermeiros e 28 técnicos de enfermagem, tá? Ok? E é isso aí. Ah, professora, tem a letra A. Letra A fala assim, é 32 enfermeiros e 28 técnicos e auxiliares de enfermagem. Mas a letra D é a correta, porque estamos falando de uma unidade de tratamento intensivo. Prioriza-se os técnicos aos auxiliares, tá bom? Então, por isso que fica 32 enfermeiros e 22 técnicos de enfermagem. E a conta do COREN, do COFEM, perdão, ela é relacionada aos técnicos de enfermagem, tá? Então, vamos lá. É isso aí. Vamos agora para a questão 23. Essa questão 23, ela tá bem? É um pouquinho complicadinha, né? Mas vamos tentar entender o que ela quer dizer pra gente. Vamos lá. O enfermeiro de uma unidade do centro cirúrgico, só pra gente não ficar boiando, deixa eu só escrever uma coisa pra vocês. Esses 52% estão na resolução 543 de 2017, tá? Eu não inventei 52%. 52% é a base percentual da resolução pra gente calcular o número de enfermeiros, tá bom? Pronto. Agora a gente vai voltar pra 23. O enfermeiro de uma unidade de centro cirúrgico que se deparava diariamente com queixas de equipe cirúrgica sobre o atraso para o início dos procedimentos. Então, vamos lá. O enfermeiro responsável técnico é quando o enfermeiro é responsável pela toda equipe de enfermagem, sendo os demais enfermeiros de nível superior e também os técnicos, né? Os circulantes, os instrumentadores, etc e tal. Então, o enfermeiro técnico é responsável por toda a equipe, inclusive os outros enfermeiros superiores. Então, frente a esse problema, apoiado pelo enfermeiro responsável técnico, iniciou a aplicação de um processo de melhoria para a solução da situação, né? Em uma das etapas, reuniu o maior número possível de pessoas inseridas no problema. E a partir da pergunta, quais são os motivos para o atraso no início dos procedimentos cirúrgicos? Por que esses procedimentos estão demorando pra começar? A equipe, então, o que ela fez? Ela relacionou os problemas que percebiam em sua rotina diária de trabalho. Por exemplo, ah, é porque o paciente já vem atrasado da enfermaria. Ou porque o paciente vem da enfermaria, mas não vem com os sinais vitais todos aferidos. Então, a gente tem que aferir aqui antes dele entrar no centro cirúrgico, né? Ou o paciente vem e esqueceu de tirar uma aliança, uma prótese. Não tiraram tudo que tinham que tirar lá em cima. Então, a gente tem que tirar aqui também. Enfim, vários motivos para o atraso podem ser levantados, tá? Ok? Então, a equipe relacionou os problemas que percebiam em sua rotina diária de trabalho. Finalizada a reunião que, conforme acordado previamente, teve duração de 60 minutos, tá? O enfermeiro reuniu e organizou as informações obtidas para análise e prosseguimento do processo. Então, o que o enfermeiro fez? O enfermeiro responsável técnico, ele ouviu da equipe completa do centro cirúrgico todos os motivos pelo qual estavam causando atraso no procedimento cirúrgico. Ele fez um levantamento, ele ouviu de cada um, ele registrou para depois ele fazer uma análise do processo, né? Para poder chegar a uma conclusão de como resolver esses problemas, tá? Para desenvolver a etapa descrita, o enfermeiro utilizou a seguinte ferramenta de qualidade. Aí tem aqui, brainstorming, né? Enfim, diagrama de pareto, matriz de priorização, GUT, né? É 5W2H, diagrama de espinha de peixe. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ver o que significa cada uma? E dentro da definição de cada uma, a gente vai tentar encaixar a situação do enunciado da questão. Vamos lá. Diagrama de pareto. É um gráfico de colunas que ordena as frequências das ocorrências, da maior para a menor, permitindo a priorização dos problemas, procurando levar a cabo o princípio de pareto. Isto é, há muitos problemas sem importância de outros de mais graves, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que o enfermeiro, ele pediu para que a equipe de saúde levantasse os problemas que estavam envolvidos no atraso do paciente. O enfermeiro não pediu que a equipe colocasse os problemas do maior para menor, né? De acordo com a priorização, certo? Para tirar os mais graves dos menos graves, não. O enfermeiro, ele quer sanar a situação, ele não quer priorizar os menos graves para tirar fora, ele quer sanar a situação toda, certo? E ele não pediu para classificar o problema em maior ou menor gravidade, ele pediu para ouvir os problemas como um todo. Então, não é diagrama de pareto. Vamos agora para a brainstorming. Tempestade de ideias, em tradução literal, né? Brainstorming é uma técnica de ideação que tem como objetivo gerar um grande volume de novas ideias. Olha que legal, né? Brainstorming é uma técnica que, por meio do compartilhamento espontâneo de ideias, ou seja, você reúne as pessoas e elas vão falando, né? De forma espontânea, tá? As ideias busca encontrar a solução para um problema ou gerar insights de criatividade. A ideia desse processo é dar vida máxima. Duas cabeças pensam melhor que uma, tá? Se a gente for levar em consideração o que o enfermeiro fez, ele fez um brainstorming. Por quê? Porque ele chamou a equipe dele de enfermagem, né? De técnico, de enfermeiro, de tudo. Fez um levantamento do porquê que as cirurgias estavam demorando, né? E desse levantamento, ele pegou e fez uma análise, né? Com a equipe, tá? Do que poderia ser feito para melhorar. Essa análise foi em conjunto. Essa análise foi junto com todo mundo, tá? Todos opinaram nessa análise. Não foi o enfermeiro que pegou, que fez o levantamento, Levou para ele, no quarto isolado, sentou numa cadeira e resolveu chegar à conclusão. Ele pegou as análises, ele fez uma interpretação dessas análises E junto com o grupo, né? Foram feitas o quê? Ideias para melhorar a situação. Porque esse trabalho foi em equipe, foi em grupo. Brainstorming é um trabalho em equipe, em grupo, de forma espontânea, em que todos sentam e discutem ideias, levantam os problemas e discutem soluções ao mesmo tempo. Foi isso que aconteceu no enunciado da questão. Mas mesmo assim, vamos ver as outras definições, tá? Matriz GUT. Para aplicar a matriz GUT, basta construir uma tabela listando os itens, problemas, riscos, não conformidades, etc. Que deseja considerar e avaliar a gravidade, urgência e tendência. Eles não fizeram nenhuma tabela nessa reunião. Essa reunião foi um bate-papo, foi uma troca de ideias, foi uma troca de informações. Então, não é matriz GUT. Essa reunião não foi uma coisa metodologicamente, certo? Metodologicamente falando, com formação de tabelas, de gráficos, não. Foi um bate-papo, foi um levantamento de ideias e questionamentos. Então, não é matriz GUT, tá? E também não é o diagrama de parede. Método 5W2H. É uma ferramenta de gestão utilizada para definir direcionamentos estratégicos de um plano. A ideia é responder sete perguntas básicas para entender quais são os próximos passos necessários para que aquele projeto inicial seja colocado em prática. Não fizeram nenhum projeto. No enunciado da questão, o enfermeiro que reuniu a equipe não fez nenhum projeto com eles. Não tinha nenhum projeto formado. Ele avaliou uma situação, ele avaliou uma circunstância para chegar a uma conclusão de como melhorar. Não há um projeto ali, entendeu? Então, não é o método 5W2H. Para terminar, ah tá, agora vem aqui umas fotos, né? Só para a gente ver as ilustrações. Diagrama de Pareto, né? Causa 1, causa 2, causa 3, causa 4, 5, 6, 7, né? Frequência acumulada. Claro, eles não fizeram diagrama de Pareto. Eles não sentaram, não analisaram, não fizeram gráfico, não fizeram estudo analítico que levou mais de uma semana, eles não fizeram nada disso. Eles sentaram lá na hora e levantaram os problemas e soluções de forma espontânea, em forma de conversa, certo? Então, não foi um diagrama de Pareto, que é uma coisa metodologicamente esquematizada. Também, ah, mas olha aqui a etapa de uma reunião de Brainstorm. Olha só, vê se não tem a ver com o enunciado da questão. Explicação do problema, anotação de ideia dos envolvidos, apresentação das ideias, agrupamento das ideias, encerramento. Isso sim é um trabalho que a gente faz em grupo de forma espontânea, com levantamento de ideias, levantamento de problemas, na sequência correta. Levantamento dos problemas, levantamento de ideias e junção das soluções mais pertinentes. Isso foi feito na reunião desse enfermeiro técnico lá, desse enfermeiro responsável técnico pela equipe de enfermagem de centro cirúrgico. Foi exatamente isso que eles fizeram, tá? Eles não fizeram nenhum diagrama, porque para você fazer esse diagrama de Pareto, você tem que fazer um estudo da situação, um estudo de causa e efeito para você montar esse diagrama. O enunciado fala de um momento que aconteceu, que aconteceu quando os enfermeiros foram acionados durante um bate-papo. Não foi um estudo de uma semana com montagem de diagrama, beleza? Olha aqui, esse aqui é o quê? Ah, esse aqui é aquele sistema GUT, né? Vamos ver o que significa aí o sistema GUT. Gravidade. Quais os efeitos da gravidade dessa situação? Ela repercute em quê? Urgência. Pode esperar? Esse efeito é sem urgência? É pouco urgente? É urgência? É muito urgente? É extremamente urgente? Tendência. Qual a possibilidade de piorar, tá? Sem tendência de piorar? Não. Esse problema vai piorar a longo prazo. Vai piorar em médio prazo, vai piorar em curto prazo, ou vai agravar rápido. Só que eles não, a equipe de enfermagem que se reuniu, ela não fez uma abordagem nessa sequência, tá? Ela fez uma abordagem de levantar os problemas e já levantarem as soluções. Elas não fizeram uma classificação dos problemas, que tem urgência, pouco urgente, urgente, muito urgente, certo? E nem fizeram uma análise de tendência se vai piorar a curto prazo, a longo prazo. Isso também é um método metodológico esquematizado de resolver um problema a longo prazo, ou a curto prazo, dependendo do que foi abordado na reunião. Mas não é o que o enunciado da questão quis. O enunciado da questão quis chamar a equipe de enfermagem, fazer uma abordagem verbal e escutar soluções verbais. Pra você poder montar o esquema GUT, você também tem que fazer uma análise escrita da situação, pra fazer a contestação, será urgência, qual a tendência. Isso leva tempo, e não foi isso que aconteceu na reunião, beleza? E pra terminar, ah não, ainda tem o 5W2H. Vamos ver o que é o 5W2H. Nós temos aqui, o que, por que e quem. Onde, quando e como, tá? E quanto, né? Aí você vai separar o que, o que está havendo, por que está havendo, quem está envolvido nisso, onde aconteceu, quando aconteceu dentro do cronograma ali, tá? Como a gente pode resolver, como aconteceu e como podemos resolver. Quanto tempo vamos levar pra resolver, etc e tal, tá? E também não foi isso que aconteceu na reunião. Na reunião foi tudo muito espontâneo, tudo muito de momento, tá? Por isso não foi um esquema metodológico como esses diagramas que a gente está vendo aqui, beleza? E pra terminar, o diagrama de peixe, né? Que é o diagrama de esquirama, enfim. Também conhecido como diagrama espinha de peixe. É uma ferramenta que ajuda as pessoas a identificar possíveis causas para problemas. Esse é até o mais parecido com a solução, com a solução não, com o enunciado do problema da questão. Esse até é bem parecido, tá? Quem não estudou muito, fica na dúvida entre esse e o brainstorming, né? Mas vamos ler esse aqui com cuidado, pra gente tirar a prova, tá? Também conhecido como diagrama espinha de peixe. É uma ferramenta que ajuda as pessoas a identificar possíveis causas para problemas. Em linhas gerais, ele serve para analisar os processos em diferentes perspectivas, relacionando causas potenciais para um determinado cenário, né? Então, eles têm um método, uma mão de obra, um material, a medida, o meio ambiente e a máquina. Eles vão relacionar tudo, tá? Pra saber qual a composição daquele cenário do problema. Também é um esquema, também é uma abordagem metodológica que também leva mais tempo pra você montar, pra você analisar. Então, todos esses que nós falamos, com exceção do brainstorming, todos esses com exceção do brainstorming, são esquemas de levantamento de problema, pra soluções de problemas, que você não faz em um momento de conversa, como foi o brainstorming. Você faz levantando a problemática, analisando a problemática, colocando a problemática no papel, chegando a conclusões, né? Dependendo do diagrama que você tá fazendo, né? Da tabela, do gráfico, enfim. Você vai chegar a uma conclusão pra poder ser determinada uma ação, mas isso leva um tempinho. O brainstorming é naquele momento de conversa, é naquela hora que você reúne o pessoal. E foi o que o enfermeiro, o responsável técnico fez. Ele não sentou com a equipe dele e fez um estudo de dias ou meses pra chegar a uma conclusão. Ele levantou os problemas naquele minuto, naquele momento, de forma espontânea, em grupo. Então, foi um brainstorming. Beleza, galera? Show de bola? Alguém tem alguma dúvida? Então, vamos continuar com a nossa resolução de questão. Vocês viram que eu tô fundamentando tudo, né? Tudo eu tô fundamentando. Olha, eu tô explicando o que é cada item de resposta, pra gente poder entender por que foi aquela determinada resposta, tá? É pra isso que eu tô corrigindo a prova com vocês. Eu não tô aqui só pra dar o gabarito. Eu tô aqui pra explicar por que que a resposta foi essa. Entendeu? Então, vamos lá. Considere os itens apresentados a seguir. Como medida de biossegurança, em todas as áreas em que são realizadas, atividades de manipulação, armazenamento, administração e transporte de agentes quimioterápicos empregados no tratamento de câncer, deve estar disponível um kit derramamento, né? Devidamente identificado, que segundo Bonassa e Cols, 2012, deve conter no mínimo luvas de procedimentos, avental de baixa permeabilidade, pra que esse avental não absorva o líquido extravasado, derramado por algum motivo. Você, às vezes, tá fazendo lá um quimioterápico e, de repente, você extravasa o solvente, né? Ou deixa cair o soluto já dissolvido no solvente, na sua pele, enfim, né? É isso que a gente chama de um derramamento. Pra quem tá manipulando, certo? Ou pra quem for receber a quimioterapia também, né? Então, deve conter no mínimo luvas de procedimento, avental de baixa permeabilidade, que não deixa absorver, né? Pra não entrar em contato com a sua pele. Compressas absorventes, sabão, recipiente para colimento, recipiente para recolhimento dos resíduos, e o apresentado apenas em? Um, proteção respiratória e proteção ocular, pra esse quimioterápico não cair no olho, certo? E pra que você não precise inalar o quimioterápico, tá? Descrição do procedimento, que é importante. É como se fosse um pop, tá? O pop, ele vai, ele vem junto com o quimioterápico a ser preparado, enfim, né? Pra que você possa seguir as orientações do pop, que é procedimento operacional padrão, pra você, então, preparar aquele quimioterápico dentro das normas de segurança, né? Então, tem que vir com a descrição do procedimento. E o formulário pro registro de acidente, ele vai entrar, porque ele serve como estatística de acidente de trabalho, tá? Pra fazer parte de um programa, que a gente chama de Programa de Doenças Profissionais. Registram o, em percentagem, acidentes de trabalho na instituição de saúde, tá? Então, tem que ter a proteção respiratória e ocular, pra você não inspirar e não deixar cair no olho. Tem que ter a descrição do procedimento, que é um pop, pra você seguir corretamente, evitando acidentes. E o formulário pro registro de acidente, gabarito letra C. O bicarbonato de sódio não tem nada a ver. Bicarbonato de sódio, inclusive, ele faz parte do sistema tampão ácido básico. É uma solução que a gente utiliza pra gente poder, quando o paciente tem acidose metabólica, por exemplo, você vai usar o bicarbonato de sódio, por exemplo, pra tamponar a acidez, né? A solução de tiosulfato de sódio, ela também tem um efeito de alcalinidade, né? Então, assim por diante, tá? Que não é o caso dos itens do kit de extravasamento, certo? Então, agora aqui, eu tenho materiais de um kit de extravasamento completo, né? Caixa plástica para condicionamento dos itens do kit, avental impermeável, duas luvas de procedimento, máscara facial com filtros, pra você não inalar os quimioterápicos, óculos com proteção lateral, não só aqui, mas aqui do lado também, duas compressas, um saco identificado como lixo contaminado perigoso, com o símbolo de uma caveirinha, que é um risco químico, que seria um... como é que eu posso dizer? Que seria um... como é que é? Um resíduo químico, né? Aí tem a caveirinha, sabão líquido, uma pá pequena, uma escovinha pra você... pra você escovar, pra você retirar o pó se cai, né? Quando você tem contaminação de produto químico em pó, você tem que escovar e retirar pra depois você lavar. Norma e rotina e intervenções frente ao derramamento quimioterápico. Exatamente, esse é o material convencional e padronizado de um kit derramamento. Lembrando que a escovinha é pra isso. Se você tem a presença de um pó que você deixa cair na sua pele, um pó químico, um pó corrosivo, etc e tal, você tem que escovar primeiro, pra depois você passar água corrente pra tirar. Pronto. Pronto. Então, vamos agora pra questão 25 da prova. Ao realizar o exame neurológico de um adolescente vítima de acidente de moto, entre outros procedimentos, uma enfermeira aplicou a escala de coma de Glasgow, atribuindo três pontos ao quesito resposta motora. Essa pontuação é atribuída ao paciente quando se observa. Antes da gente ler, vamos primeiro ver a escala de coma de Glasgow. Tá aqui. Nós temos assim, ó. Quais são os parâmetros da escala de coma de Glasgow? Abertura ocular, se ele abre a voz espontaneamente, abre a voz, ó. Se ele abre os olhos espontaneamente, ou se ele abre os olhos quando você chama. Por exemplo, Ah, seu João abre o olho, ele tá dormindo. Seu João, aí ele vai e abre, né? Ou quando ele abre os olhos, a dor. Seu João, ele não abre. Aí você belisca, aí ele abre. Entendeu? Ou quando ele não abre os olhos, é hipótese nenhuma. Nem beliscando, nem chamando, ele não abre os olhos. Aí é pontuação 1. Quanto menor a pontuação, mais grave é o paciente. Resposta verbal, orientada. Oi, eu sou o seu João, eu internei porque eu caí de bicicleta. Confusa, ele fala coisa com coisa. Palavras inapropriadas, ele utiliza palavras que não têm a ver com o contexto da frase, ou que não têm a ver com a sua pergunta. Palavras incompreensivas é geralmente quando ele tem uma desartria, né? Uma desartria é quando ele fala sem conseguir falar com as sílabas adequadamente. Por exemplo, paralelepipas, ele fala paralelepipas, ou quando ele tem uma fazia, que é quando ele fala, mas ele não consegue gesticular as palavras. Entendeu? Isso geralmente pode acontecer também em AVC hemorrágico, AVC isquêmico, tá? E nenhuma é quando ele não fala nada. Resposta motora é assim, obedece a comandos. Seu João, pega esse copo e bebe um golinho d'água. Tá bom. Bebeu a água, tá? Ou quando ele localiza a dor. Por exemplo, ele tá deitado com os braços esticados, aí você belisca aqui, aí ele vem com esse braço aqui e tira sua mão daqui, exatamente de onde você tá beliscando ele. Ele vai e tira sua mão. Ele tá localizando a dor. Ou quando ele faz o movimento de retirada. Então, ele tá com os braços esticados, você belisca aqui, ele só tira o braço. Mas ele tira o braço porque ele não tá localizando a dor. Mas ele tá, ele sabe que tem alguma coisa doendo aqui. Aí, então, ele vai e tira o braço, tá? Flexão anormal. Flexão anormal, você tá beliscando, aí ele, tá? Faz assim, né? E extensão anormal, quando ele faz assim. E também tem assim, ó. Tem também, quando as mãos e os pés ou ficam assim, ou ficam assim. Tá? Os pés ficam assim, ou assim, e as mãos ficam assim, ou assim. Que a gente vai chamar isso de decorticação, descerebração, né? Quando você tem uma lesão muito grave, geralmente a decorticação e a descerebração, que são movimentos pra dentro ou pra fora, tá? É quando você tem uma lesão cerebral super mega grave. Que, assim, o paciente não vai mais voltar a ser um paciente normal. Não tem mais como. A lesão dele foi grande. Quando ele fica assim na cama, ou assim, né? Ou assim, ou assim, ou assim. Ele já tem uma lesão cerebral muito grande. Então, já sabe que mesmo que ele não venha a falecer, ele vai ficar acamado o resto da vida dele usando fralda. Beleza? E nenhuma, é quando ele não tem nenhuma reação, nada. Tá paradinho ali, é coma profundo. Então, tudo que é um, 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 é coma profundo. Ou morte cerebral. Beleza? Tá? Total máximo 3, total mínimo 3. Agora, vamos pronunciar a questão que fala assim, ó. Ao realizar o exame neurológico de um adolescente vítima de acidente de moto, entre outros procedimentos, enfermeira aplicou a escala de Glasgow, atribuindo 3 pontos ao quesito resposta motora. Então, quais são os 3 pontos da resposta motora? Resposta motora 3 é flexão anormal. Então, a gente tem que achar uma resposta que seja referente a uma flexão anormal. Então, vamos lá. A ausência de movimentos dos membros inferiores, superiores, sem fatores de interferência. A ausência de movimento é 1. Então, tá? Não é 3, é 1. Elevação da mão acima do nível da clavícula, o estímulo no arco supra-orbitário. Supra é atrás do olho, né? Elevação da mão acima da clavícula, tá? Ao estímulo ao arco supra-orbitário. É quando ele tem o movimento de um ângulo maior dos braços, tá? A um estímulo. Isso pela escala de Glasgow, a letra B e a letra C, pela escala de Glasgow, extensão do membro superior, extensão do membro superior ao nível do cotovelo, tá? A letra B poderia ser o nível, o nível, poderia até ser o nível 4, né? Ele não tá localizando a dor, mas ele tá com movimento de retirada. E a letra C, extensão do membro superior ao nível do cotovelo, pode ser, pode ser ali uma extensão anormal, enfim, ou uma extensão anormal, enfim, tá? E, ops, e a CD, flexão do membro superior ao nível do cotovelo com predão predominante, claramente anormal. Agora sim, então extensão normal seria o 2 e o gabarito é a letra 3. Letra não, é o número 3, flexão anormal, tá? Isso, então o C é, o C é o 2 e o D é o 3, tá? Que é o que ele quer, 3 pontos. Elevação da mão acima do nível da clavícula ao estímulo de pinçamento, peraí, tem uma coisa aqui, peraí, rapidinho, galera. Eu não tô conseguindo, ah, pronto. Pinsamento do trapézio, seria o nível, seria o nível, movimento de retirada, seria o nível 4, beleza? Bom, eu considerei essa questão difícil, por quê? Eu mesma estou respondendo as questões com vocês, mas consultando a tabelinha o tempo inteiro. Então, assim, pra uma pessoa, para um aluno que não tem a tabelinha completa na cabeça, não vai responder essa questão. Você tem que ter a tabelinha na cabeça. Isso que nós fizemos agora, consultando para responder, na prova a gente não tem como consultar, porque não pode colar. Então, a gente tem que ter essa tabela na memória para consultar a nossa memória e responder essa questão. Por isso que eu falo, são questões mais difíceis, né? Que busca da nossa memória profunda, porque são memórias com o quadro inteiro, com parâmetros, que a gente tem que saber parâmetro por parâmetro, para poder responder essa questão. Essa questão não tem como a gente chutar, né? Nem devemos chutar. Questão 26. Segundo Barros e Cos, 2021, frente a um paciente monitorado em derivação adequada, ao analisar o traçado eletrocardiográfico, o enfermeiro deve suspeitar, cara, essa pra mim é real. Foi a pior das questões, foi essa aí. Essa foi... Foda. Então, vamos lá. Até bebi meu café todo para não dormir nessa questão, porque ela foi foda. Então, vamos lá para a gente fazer a nossa questão, né? Desculpa a palavra. É só para dar uma ênfase para o grau de dificuldade dessa questão. Então, vamos falar corretamente. Ela foi horrível, terrível. Ela está naqueles 20% de questões mega difíceis, né? Então, vamos lá. O que ele quer saber, né? Segundo o Barros e Cos, frente a um paciente monitorado em derivação adequada, ou seja, com os eletrodos do eletrocardiograma, tá? São as derivações adequadas. Ao analisar o traçado eletrocardiográfico, o enfermeiro deve suspeitar dele. Bom, até parece que nós, enfermeiros, temos que saber detalhes do traçado eletrocardiográfico, né? O cardiologista tem que saber detalhes. A gente tem que saber fazer o eletro. Podemos até saber detalhes. Isso torna o enfermeiro com especialidade em cardiologia. Aí, tudo bem. O enfermeiro que tem especialidade em cardiologia, que faz residência de enfermagem em cardiologia, tranquilo, ele tem mais é que saber, porque ele tá se especializando em cardiologia. Mas o enfermeiro geral, de clínica geral, né? Enfim, realmente é pesado pra ele. Bom, vamos lá. Fibrilação atrial. O que é uma fibrilação atrial? Fibrilação atrial é quando os átrios fibrilam. Eles não bombeiam, mas eles tremem, tá? Isso é uma fibrilação atrial. É quando os átrios tremem, mas não bombeiam, certo? E aí, nós temos... O que nós temos no eletrocardiograma? Nós temos a onda P, aí nós temos o complexo QRS, né? QRS, que é a contração ventricular, tá? Depois, nós temos o T, que é a diástole ventricular, né? Ok? Nós temos o intervalo QRS, o intervalo P, QRS, enfim. Que dependendo da curva, se ela é muito pontuda, ou se ela é muito baixinha, ou se ela é invertida, ou se ela não tem curva, ou se é uma curva do ladinho da outra, né? A gente vai... A gente, quer dizer, quem sabe classificar, né? Vai identificar pra determinadas patologias cardíacas. Essa alteração nas ondas do eletrocardiograma. Só pra gente relembrar, né? Nós temos as ondas P. A P é quando você tem ali, ó, a contração atrial, né? Depois, o átrio, ele vai se recuperando, aí vai entrando no complexo QRS. Que é aquele triângulo pra cima, que é justamente a contração ventricular. Quando o ventrículo começa a relaxar, já vai ser a onda T de tatu, tá bom? Que aí já vai emendar com a onda P, que será a próxima sístole atrial. Então, a fibrilação atrial é quando os ventrículos, eles bombeiam muito rápido. Eles, praticamente, ao invés de estar evoluindo com batimentos, eles evoluem com tremores, tá? Então, aqui fala o seguinte, na fibrilação atrial, quando as ondas P são substituídas por ondas F, que são ondas que não estão no eletrocardiográfico de um coração batendo normal, tá? Lembrando que as ondas P são as ondas de batimentos atriais, ok? Quando as ondas P são substituídas por ondas F, que, quando presentes em número elevado, tornam difícil determinar o intervalo PR, tá? Lembrando que aquele complexo, né, QRS, é do ventrículo, é da contração ventricular, tá? Então, aqui fala que as ondas da fibrilação atrial, elas são quando as ondas P são substituídas pelas ondas F. Mas só que isso não existe. Na fibrilação atrial, as ondas P, elas são irregulares, ok? Então, tá errada a questão A. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui as ondas. Deixa eu ver se eu tenho, eu tenho aqui as ondas, tenho aqui as ondas, ó. P, ó, depois a gente volta lá pra questão. A onda P é a sístole atrial, depois o complexo QRS, tá? O complexo aqui, o complexo QRS não tá normal não, tá? O complexo QRS tá normal aqui nessa figura, aquele tá meio com infarto aqui, enfim, tá? O complexo QRS é esse triângulozinho aqui, bem pontiagudo, e aqui tá normal, beleza? Tá? Aqui não, né? Aqui ele não tá normal do lado esquerdo aqui que a gente tá vendo, beleza? Mas quais são as ondas? Então, as ondas são P, que é da sístole atrial, o complexo QRS, que é a onda da sístole ventricular, a onda T, que é o relaxamento ventricular, a onda U é o final do relaxamento ventricular, emendando com o início da sístole atrial, que é a próxima onda P, beleza? Só pra gente entender quais são as ondas. Vamos voltar pra cá, então. Bloqueio atrio ventricular de primeiro grau. O que que é o bloqueio atrio ventricular? É assim, ó, nós temos o sistema de condução do coração, tá? O sistema de condução do coração é aquele sistema que ele é elétrico, ele origina os impulsos elétricos pra dar movimento ao coração. Então, quem faz parte do sistema de condução do coração? Tudo começa, o estímulo elétrico, ele começa no nódulo sino atrial, nódulo ou nó sino atrial, que fica no átrio direito, né? Eu costumo falar pros meus alunos que quando a missa vai começar, como é que a gente sabe? O sino da igreja toca, né? Então, é nó sino, que é onde tudo começa, atrial, do lado direito, tá? Desse nó sino atrial, as ondas elétricas começam a descer para o nó atrio ventricular, que é um próximo nó, né? Que fica abaixo do átrio já no ventrículo. Então, ele desce do átrio pro ventrículo no nó atrio ventricular. Depois, ele, esse, o impulso elétrico, então, ele começa a se espalhar por feixes de rins, né? Que são inervações, raminhos, mais fininhos, em maior quantidade. E o feixe de rins, ele emenda nas fibras de porquinge, que já são inervações maiores, mais grossas, né? Que se espalham por todo o coração, levando o impulso elétrico, fazendo ele bombear como um todo, ok? Porque o coração, ele tem frente, ele tem lado anterior, posterior, ele tem laterais, só que ele é oval, né? Então, as fibras de porquinge, que são as fibras terminais e mais grossas, elas levam o impulso elétrico para todo o coração. Mas tudo começa no nó sino atrial, aí vai para o nó atrio ventricular, depois vai para o feixe de rins, que são fibras mais finas, depois para fibras de porquinge, que são fibras mais grossas, tá? Quando a gente tem um bloqueio atrio ventricular, a gente tem uma lesão no nó atrio ventricular. Uma lesão que geralmente é de um infarto. Por que que é um infarto? É uma área de isquemia miocárdica, né? Quando a artéria coronária não consegue trazer sangue, ele pode causar uma isquemia em uma determinada área do miocárdio, né? Então, um bloqueio atrio ventricular, geralmente é uma lesão de isquemia, é uma lesão naquele nó atrio ventricular, que dali não consegue continuar os impulsos para o restante do coração. Ou quando os impulsos passam por ali, eles sentem o quê? Uma barragem ali, né? Eles encontram um obstáculo para continuar o seu trajeto, certo? Porque ali tem uma lesão de infarto, uma necrose, e algo nesse sentido. Então, isso é um bloqueio atrio ventricular de primeiro grau, que é quando ele ainda é uma lesão mais superficial, né? Então, o bloqueio atrio ventricular de primeiro grau é quando observa a presença da onda P em diversos pontos do eletrocardiograma. Por que observaria a presença da onda P em diversos pontos do eletrocardiograma, né? Pois a onda P, ela, ela, o problema é que, assim, a onda P não é a sístole atrial, o bloqueio é no atrio ventricular, né? E aqui tá dizendo que é quando observa a presença da onda P em diversos pontos do eletrocardiograma, podendo ou não preceder, ou seja, esse bloqueio vira antes do complexo QRS. Não, o bloqueio vem antes do complexo QRS, não é podendo, ele não, ele vem antes, tá? Porque é a transmissão do impulso elétrico, ela fica presa ou barrada ali no nó atrio ventricular, né? Então, ela vem antes do complexo QRS, com intervalos PP e RR regulares e intervalo PR variável. C, atividade elétrica sem pulso. O que que é uma atividade elétrica sem pulso, tá? Atividade elétrica sem pulso é quando você tem, você tem eletricidade cardíaca, mas essa eletricidade cardíaca, ela não é suficiente para fazer um bombeamento cardíaco com geração de pulso. Então, o coração, ele tá com os movimentos cardíacos bem comprometidos, a ponto de você não sentir pulso no paciente, tá? Os batimentos cardíacos, os movimentos cardíacos não são capazes de estar realizando um débito cardíaco, que é a injeção de um volume de sangue necessário para a produção, ativação de um pulso, ok? Isso é uma atividade elétrica sem pulso. Quando constatada a presença de uma linha isométrica afastada a possibilidade de problemas de conexão, né? Uma linha isométrica, quando você tem uma linha assim, e aqui dizendo, afastada a possibilidade de problemas de conexão, tipo, ué, será que o eletrocardiograma não tá bem conectado no paciente? Não, porque na atividade elétrica sem pulso, você tem movimento cardíaco, você não tem uma sistolia, certo? A sistolia é quando o coração tá completamente parado. Então, por isso que também não é a letra C. D, fibrilação ventricular grosseira. Fibrilação ventricular é um ritmo de parada cardíaca. É o paciente em franca parada cardíaca, porque a fibrilação ventricular é quando os ventrículos, eles não estão causando lá a ejeção do sangue. Eles estão tremendo. Então, mesmo que o ventrículo fique tremendo, ele não tá batendo. Então, ele pode até tá tremendo, mas o sangue não vai. Então, isso é considerado um ritmo de parada cardíaca. Parada cardíaca tem ritmo, sabia? A sistolia, que é o coração completamente parado, ou uma fibrilação ventricular, né? Atividade elétrica sem pulso também é um ritmo de parada cardíaca, certo? Só que o coração, ao invés de estar em a sistolia, ele tá tremendo. Mas o que adianta ele tremer se ele não bate? Eu preciso de débito cardíaco pra poder levar oxigênio pras minhas células. Se o ventrículo, quando tá tremendo, não faz o débito cardíaco, ele tá... O paciente tem uma parada cardíaca, só que, em vez desse coração tá parada, ele tá tremendo. Mas é um ritmo de parada, porque o sangue não vai, entendeu? Então, fibrilação ventricular grosseira é um ritmo de parada cardíaca que você reverte com desfibrilação cardíaca, o famoso choque, beleza? Tá? Já na sistolia, você não pode usar choque, que não faz efeito. Tem que usar mesmo adrenalina, atropina, pararapondura. Então, fibrilação ventricular grosseira na presença do complexo QRS maiores que 0,12 segundos com frequência cardíaca superior a 100 batimentos por minuto. Não! O paciente não tem o coração batendo, então ele não tem frequência cardíaca. Ele tá tremendo. Ele não tá batendo. Então, não tem batimento superior a 100. Não tem porque ele não tá batendo. Certo? De morfologia idêntica, em geral, com ondas P ausentes. Ondas P ausentes é quando o átrio também não tá batendo. Até aí, tudo bem, porque o coração tá tremendo. Só que ele tá tremendo a nível de ventrículo, né? Onda P é atrial. Então, também não é a letra D de W. Vamos agora pra letra E. Supra... Que questãozinha, hein? Supra desnivelamento do segmento ST, né? S, ó... Q, R, S. S é quando você tem o final da sístole ventricular já evoluindo pra diástole ventricular, que vai ser a onda T de tatu, tá? Então, supra desnivelamento ST, né? Quando ocorre a elevação do ponto J, que a gente vai ver aqui na figurinha, e do segmento ST, acima de 1 milímetro em duas derivações contíguas, sendo que em V2, V3, deve ser maior que 1,5 milímetro. Esse 1,5 milímetro é aquele quadradinho. O eletrocardiograma não tem os quadradinhos que são emendados uns nos outros? Então, esses quadradinhos, eles são medidos em milímetros, tá? Para mulheres e acima de 2 milímetros para homens com idade inferior a 40 anos de idade. Tá, essa é a resposta, mas assim, sejam sinceros comigo, isso é questão de enfermagem? Ou seria mais uma questão de cardiologia para o médico que está tentando prova em cardiologia, em residência, em cardiologia? Vocês entendem? Mas enfim, vamos dar uma olhadinha nas fotos? Então, vamos, né? Ó, aqui, tá? Nós temos essa foto aqui, ela representa uma fibrilação atrial. Então, na fibrilação atrial, veja bem, nota-se a ausência da onda P, tá? Vocês estão vendo que a onda P, ela está pequenininha, né? Porque aqui nós temos o complexo QRS, certo? A onda P, ela está pequenininha, deixa eu ver se eu consigo pegar a canetinha, peraí. Deixa eu ver se eu consigo pegar a canetinha, vamos lá. Ah, consegui. Aqui, ó, aqui, cadê? É, não consegui pegar a canetinha. Ah, acho que eu consegui, ó. Não, que eu queria mostrar pra vocês, né? Mas, deixa eu ver aqui a canetinha, peraí. Bom, enfim. É, tá. É, né? Complexo QRS, e nós não estamos vendo a onda P. Ela está pequenininha antes do triângulo maior, que é o QRS. Ela não está uma onda, ela está um tremorzinho. E esse tremorzinho é justamente a fibrilação atrial, porque é justamente o que acontece com o átrio. Em vez dele bombear, ele fica tremendo. Por isso, esse tremorzinho aqui na onda P. Então, na fibrilação atrial, nota-se a ausência da onda P, e realmente você não está vendo a onda P, né? Por vezes, o eletrocardiograma de um paciente com essa condição revela pequenas oscilações irregulares no lugar de P, tá? Que são as ondas F. Então, assim, aqui a onda P, ela não existe. Ela não existe. E no lugar da onda P, essas alterações, que são como se fossem risquinhos, tremores, vão se chamar ondas F, tá? Porque as ondas P, elas não são risquinho. Elas são ondas normais, de débito por átrios, para os ventrículos, né? Que os átrios bombeiam para os ventrículos, tá? Eu queria fazer a canetinha funcionar, mas enfim, tá? Então, é isso aí. É. De boa. Então, vamos continuar a prova aqui, para não atrasar vocês. Então, é isso aí, tá? Então, são essas ondinhas pequenininhas que vocês estão vendo aqui, tá? Do lado da QRS. Então, essas ondinhas vão se chamar ondas F, pela característica de tremores, tá? Outra anomalia é observada na medida entre o intervalo QRS e outro, chamado RR, que se torna irregular, né? Sim, tá aqui, ó. É porque é a canetinha, ó. Vocês estão vendo aqui, QRS, entre outro QRS, você mantém as ondinhas fibrilando, certo? É isso que ele quer dizer, que seria o chamado RR. Beleza? Então, é isso aí, tá? Vamos ver agora aqui, o bloqueio... Peraí, vamos lá. Caneta. Ah, pronto, pronto. Achei aqui, ó. Consegui. Consegui aqui, ó. Então, fibrilação atrial são essas ondinhas aqui, beleza? Pronto, consegui. Que seriam as ondas P, só que elas estão tremendo, elas não formam uma onda. Então, no lugar das ondas P, essas ondas vão se chamar ondas F, tá? Que deveriam ser a P, mas como elas estão tremendo, vão se chamar ondas F, tá? E aqui, outra anomalia é observada na medida entre o intervalo QRS e outro. Ó, aqui é o QRS, né? Então, entre um intervalo QRS e outro, que é esse intervalo aqui, entre, ó, aqui é o QRS, né? Aqui é o QRS, né? E aqui é o S, tá? Então, entre o intervalo QRS e outro, que são esses intervalos aqui, ó, certo? Existe outra anomalia, tá? Que é chamado de RR. Então, essa anomalia aqui vai ser chamada de, vou botar aqui, ó, RR. Beleza? Tá? Isso é uma ventri... Isso é uma fibrilação atrial. Tá? Ai, galera! Vamos agora para o bloqueio de primeiro grau, né? A condução é desacelerada. Claro que é. Por que a condução é desacelerada? Porque é justamente a partir do bloqueio atrioventricular, né? Que a gente vai ter... Que a gente vai espalhar o impulso elétrico para os feixes de RIS. Para depois espalhar para as fibras de Purkinje, né? Mas aí, a condução é desacelerada. Por quê? Porque existe ali um bloqueio. Uma... Como é que eu posso dizer? Uma interrupção ali, uma lesão a nível de nó atrioventricular que impede a atividade elétrica de seguir adiante. Só que como esse bloqueio é de primeiro grau, a lesão não é 100%. Então, ocorre a condução desacelerada. Eu não vou dizer para vocês que a condução, ela é barrada. como um bloqueio de primeiro grau, a condução vai, mas ela vai desacelerada, certo? Sem falha de batimento, porque é um bloqueio de primeiro grau. Então, a condução vai, só que ela não vai na rapidez normal. Ela vai desacelerada, mas ela vai porque é uma lesão superficial de primeiro grau, tá? Todas as ondas P normais são seguidas de complexo QRS, mas o intervalo PR é mais longo do que o normal, né? Qual seria, então, o intervalo PR, né? O intervalo PR é esse aqui, ó. Cadê? Cadê meu mouse? Ah! Peraí, cadê meu mouse? Ah! Tá aqui, ó. Pronto. O intervalo P, né, ó. Isso aqui é uma onda P, tá? Aqui é Q, aqui é R, aqui é S. Eles querem dizer que o intervalo P, P, e R, esse intervalo aqui, ó, ele é maior, tá? É mais longo. Por quê? Porque pra você sair de uma onda P e chegar no ápice da contração ventricular, que é o R, né, demora mais. Por isso, o intervalo é mais longo, porque o fluxo de impulso elétrico tá mais devagar. galera, é ou não é difícil? Eu acho que é, tá? Opa! Passei muito. Beleza, galera? Então, é isso aí. Esse que é o intervalo PR. Vou fazer de novo aqui. Ih, risquinha que foi a questão toda. Esse aqui é o intervalo PR, tá? P, R. Esse intervalo fica grande porque o impulso tá devagarzinho. Beleza? Esse é o bloqueio de primeiro grau, né? Então, deixa eu vir aqui um minutinho só pra eu poder pegar aqui a borracha e apagar esses borrões aqui pra vocês não ficarem com a tela rabiscada. Esse aqui é um bloqueio átrio ventricular de primeiro grau também mostrando. Olha aqui o intervalo PR como é que ele tá longo. Ó, tá? Aqui é o P aqui é a onda P peraí aqui é a onda P vamos lá aqui é a onda P né aqui é a onda R beleza? E esse intervalo ele tá maior do que deveria estar beleza? Tá? Olha aqui, ó aqui, ó o infarto do miocárdio o infarto do miocárdio com supra desnivelamento do segmento ST apresenta-se como uma dor torácica na região central cuja natureza é classicamente descrita como pesada uma dor pesada do infarto que é uma lesão de necrose né? no miocárdio é semelhante a uma sensação de pressão aperta é que eu botei essa definição só pra gente ver o que é supra desnivelamento então conforme tá na questão supra desnivelamento é uma como é que é? Cadê? Traz pra cá é isso aqui, ó é uma elevação tá? É uma elevação do segmento ST tá? Ele tá elevado ele não devia estar elevado é uma elevação do segmento ST que é quando S é o final da da sístole ventricular e o início da diástole ventricular esse final da sístole ventricular com o início da diástole ventricular fica é é acometido certo? Aí ele tem esse supra desnivelamento e esse aqui é o ponto J de qual a questão fala esse aqui é o ponto J o ponto J é justamente quando você né termina ó QRS quando você termina a onda é o a sístole ventricular pra você entrar na diástole ventricular né tá? que aqui já vem a diástole ventricular e esse aqui é o ponto J de que a questão falou certo? ok? beleza? eu vou apagar pra vocês verem bem o ponto J que eu risquei bem em cima dele né então vamos lá vamos lá esse aqui então é o ponto J tá? pura? beleza? agora vamos só voltar pra questão agora que vocês já viram o que que é esse supra desnivelamento onde tá esse ponto J a gente volta pra questão só pra ler de novo supra desnivelamento do segmento ST quando ocorre elevação do ponto G elevação do ponto ponto G não ponto J elevação do ponto J aqui o ponto J elevou tá? e do segmento ST e do segmento ST essa elevação aqui essa elevação aqui tá? e do segmento ST acima de um milímetro em duas derivações contíguas sendo V2 V3 deve ser maior que 1,5 pra mulher e 2 pra homem inferior a 41 enfim tá? e agora só pra gente bater forte nessa questão o que é fibrilação trial tá? as ondas P são substituídas por ondas F até aí tá legal até aí resposta tá certa mas olha o que ele fala depois que quando presentes em número elevado tornam difícil determinar o intervalo PR não o intervalo PR não é difícil de determinar porque você tem as vibrações tá? mas realmente as ondas P são substituídas pela F isso é verdade mas o intervalo QR ele não vai ficar prejudicado você consegue identificar beleza? e o bloqueio atrioventricular de primeiro grau quando observa a presença da onda P em diversos pontos do eletrocardiograma podendo ou não perceber o complexo QRS não no bloqueio atrioventricular você percebe o complexo QRS sim só que o intervalo PR ele fica maior por isso que tá errada a questão né? ok? e assim por diante a fibrilação ventricular grosseira olha só na presença do complexo QRR maiores que 0,12 segundo olha só que absurdo olha aqui cadê a fibrilação ah eu não botei fibrilação aqui eu não botei fibrilação fibrilação atrial é mas aonde tá o erro aqui ó aqui tá dizendo que fibrilação ventricular grosseira na presença do complexo QRR maior não não porque o ventrículo não tá fazendo sístole então não tem o complexo QRS grande tem o tremor beleza? por isso que tá errado tá vendo aí? é galera agora essa questão até parece mais fácil porque a gente estudou juntas né? mas difícil eu considero essa questão muito difícil tá? muito difícil mesmo tá? 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 E aí